Rapaziada, no vídeo de hoje, bom, estamos nesse jogo aqui, galera, que literalmente a gente vai virar um militar do exército e a gente vai derrotar todas aquelas tropas ali, mano, olha só, eu sozinho vou ter que derrotar todo mundo aqui, ó, pum, 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 mano, pera, eu tô muito fraco, galera, eu preciso tentar ficar mais forte, bom, no começo do jogo aqui já tem esse presentinho aqui, que ele vai me dar 19, galera, 19 troféus aqui, mano, isso aqui vai me ajudar muito a começar super bem, por quê? Porque eu vou vir aqui, ó, literalmente eu vou comprar, eu vou comprar um ovinho aqui, um, rodou, e de primeira já vem esse carinha aqui, um soldado, galera, pois é, bom, vamos comprar outro ovinho aqui, eu vou gastar meu dinheiro todo aqui, outro soldado, vamos outro, 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 e agora outro soldado, sim, galera, a gente precisa de soldados, então tá bom, não tem problema, lembrando que você pode equipar até 8 personagens, então aqui, tudo bem, viu, soldado, tudo bem, o soldadinho visto de branco, e o soldadinho vestido de verde, beleza, beleza, ó, agora, agora a brincadeira começou de verdade, conseguimos um tanquezinho aí legal, beleza, pera, deixa eu ver quanto que eu tenho de poder aqui, né, cadê, cadê, eu tenho, eu tenho, eu tenho 11 troféus ainda, beleza, beleza, cadê, agora eu preciso ver minha mochila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu preciso comprar mais dois, vai, podia vir um aviãozinho, né, podia vir um aviãozinho pra gente, pra gente poder começar super bem nesse jogo, né, mas não veio, veio dois tanques, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, a gente vai vir aqui agora, a gente vai clicar aqui, ó, pra equipar todos eles, beleza, galera, eu sei que também que tem como você conseguir um código, mas onde que coloca esse código, vamos tentar descobrir todo mundo junto aqui agora, cadê, o código a gente vai colocar, eu não sei dizer, de verdade, eu sei que tem como colocar um código, achei aqui em cima, aí a gente vai colocar, mano, 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 galera, esse é o código, não me pergunta o porquê desse que é o código, mas eu sei que esse é o código, coloquei, o quê? Eu fui enganado, esse código não é o de verdade, pera aí, pera, 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 já sei, já sei, já sei, release? Sempre tem o release, né, galera, dessa vez, nesse jogo aqui não tem código nenhum, galera, então vambora, a gente já tá com um time bem poderoso, vamos ver o quão forte nós estamos, e vamos derrotar todas essas tropas, let's go, let's go, olha, eu posso fazer o outro beat, Porque no caso ele vai automaticamente derrotar todas essas tropas, olha lá, ele vai sozinho, eu não vou fazer nada, ele literalmente tá indo sozinho, inclusive, eu posso clicar aqui pra pegar, uuuuh, nós estamos poderosos agora, e daqui a 10 segundos a gente vai ficar mais poderoso ainda, olha só, vamos lá, vamos deixar a gente ficar bem poderoso, olha só, galera, a gente começou literalmente muito bem nesse jogo, Porque a gente já começou com um exército top, tá, um exército top, chegamos no final aí, ó, e agora a gente vai pegar mais 500 de poder, mano, eu tô com 761 de poder, isso é muita coisa, velho, muita coisa Aqui no shopping a gente consegue comprar, o que que é isso aqui? Soul Power Games Every Time 10 vezes, 20 vezes mais? Meu Deus, pera, durante 20 minutos a gente vai poder dar 20 vezes mais de dano? Eu vou ver se é verdade isso aqui, galera, deixa eu ver se é verdade isso aqui, mano, se não for verdade eu vou ficar muito triste, mas vamos ver esse poder aqui, comprei, e aí, eu tô super... Meu Deus, a minha tropa não para, ela literalmente tá dando um tiro, e tá derrotando tudo, meu Deus, mano, caramba, velho, é real, galera, é real, é real aquilo que eu comprei, é muito real, tem isso aqui também, eu não sei se vale a pena, tem chance de ganhar uma coisa boa ali, ó, ah, cadê, vou comprar um só pra gente ver como é que é a brincadeira aqui, vamos ver, cadê, cadê, eu quero ver se aqui funcionando, vamos ver, comprei um aqui, let's go, roda, roda, clique... Ah, eu tinha um já, eu comprei um à toa, velho, beleza, 50 vezes, não, 50%... Meu Deus, 50 mil de força, eu já tinha um giro aqui, acabei comprando outra à toa, normal, né, normal, opa, beleza, aqui é o que, é o dobro de alguma coisa, vamos lá ver o que que é, é o dobro de quê, de impulsos aqui, ele é o dobro de força de treino, força de treino, então a gente vai vir aqui, ó, a gente pode vir aqui, galera, e fazer o train, o train, onde a gente vai treinar aqui, ó, E aí vai ficando mais forte a cada tiro que a gente vai dando, tem o rebirth também, ah, vou dar o rebirth, vai, vamos dar o rebirthzinho aqui pra tentar ficar mais forte, tá, ó, 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 ele vai treinando ali, ele vai treinando, enquanto isso a gente vai dando uma olhada nas outras coisas que a gente vai ganhar, aqui a gente vai ganhar 10 troféus, tá, a gente precisa comprar aqui, ó, esse ovo aqui, mas esse ovo, ele é 131 troféus, mano, é muita coisa, a gente não consegue ainda comprar ele, A gente precisa tentar agarrar um jeito aqui de ficar mais forte, tá, pra conseguir isso, mano, tem arma aqui também que a gente pode equipar, ó, tem arma de força que a gente pode comprar, ah, interessante, ó, essa arma aqui, ela me dá 30% mais de ataque speed, entendi, eu tô olhando as armas aqui, ó, elas são fortes, galera, elas são bem fortes, a gente consegue farmar mais rápido com elas, interessante, Mas eu não vou investir em arma agora, eu quero investir em tropas, eu quero investir em tropas, então, olha só, já peguei a recompensa aqui, tem a recompensa aqui em cima pra pegar 10 troféuzinho, beleza, já tô com um poderzinho legal, como eu dou 10 vezes mais dano, eu quero ver como que vai ser isso aqui, ó, vai, vai, oh, oh, não, 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 eu quero, eu quero, oh, oh, isso, 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 vai, let's go, ué, mano, não tá mais dano de primeira, realmente, eu não devo estar tanto poder assim, ainda mais porque a gente avançou de mapa, né, A gente tá em outro mapa agora, então a gente não tá tão, tão forte assim, mas imagina que quando a gente chegar lá no final, a gente vai ganhar uma quantia considerável de troféus, né, galera, porque a gente vai ficar bem mais forte do jogo, mas, cadê, vamos ver, galera, vamos ver, a gente vai derrotando aqui, ó, a gente tá derrotando aqui esses tanques grandões aqui, ó, esses canhões, vocês podem ver que, realmente, o outro mapa, os canhões não estavam tão, tão, sabe, tão, 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 tão bonitos, eles estão muito bem criados, galera, Até a tropa aqui, eles estão com o uniforme um pouco diferente, eu acho que isso é pra representar, que eles são um pouco mais fortes um do que o outro, isso foi muito legal no jogo, né, galera, eu gostei muito, olha só, a gente vai derrotar esses tanques aqui agora, e olha só, lá na frente tem alguns jatinhos pra gente derrotar, com certeza, esses jatinhos são bem mais fortes, cadê, vamos ver, nossa, mano, eu preciso muito melhorar a minha tropa, ela ainda é muito iniciante, a gente precisa comprar um ovinho ali, daquele lá, pelo menos um, né, galera, Pra poder a gente conseguir evoluir bem no game, porque eu tô achando que eu tô ficando bem fraquinho, e por mais que eu tenha passado, eu tô me achando fraco, então, ah, cadê, não, não, eu acho que eu não preciso comprar, não, ó, vou ganhar 42 aqui agora, eu ganhei 42, galera, ó, daqui a 8 minutos eu vou ganhar um jatinho bem top também, cadê, vai, vai, vamos derrotar aqui, quantas vitórias será que eu vou ganhar aqui na frente? Aqui fala, eu não sei quantas vitórias eu vou ganhar, só sei que tá demorando um pouquinho, né, galera, porque realmente eu não estou com tanta força assim, se eu fizer o rebirth aqui, talvez eu consiga ficar com mais força depois, mas, por enquanto, eu não tenho muita força, tá, cadê, let's go, let's go, let's go, eu quero ver quanto de força que eu vou ganhar quando chegar lá na frente, eu não sei, de força não, de troféus, né, mas olha só, mano, tá demorando bastante aqui, porque eu tô bem fraquinho mesmo, mano, Eu queria muito ter armas fortes, eu não sei se vale a pena eu comprar isso aqui, tô achando que não, viu, porque eu vou perder a minha força total, sabe, e eu não sei se vale a pena, eu acho que não vale, bom, vamos derrotar essa tropa aqui, vai demorar um pouquinho ali, ó, porque a vida tá descendo, tá vendo que a roupa deles também mudou? Já que a roupa deles mudou, tá representando que ele realmente é bem mais forte do que os outros, então, realmente, fica um pouco difícil ali da gente ficar, né, derrotar facilmente, não dá, não dá, galera Bom, vai ganhar aqui, daqui a um minuto a gente vai ganhar uma poçãozinha ali, que imagino que seja o WXP, alguma coisa, eu distinto, vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto troféu eu vou ganhar aqui, galera, se eu vou conseguir comprar um pet novo Aaaaaaah! Opa, 127, peraí, e se eu por acaso, eu vim pra esse mapa aqui, se por acaso eu vim nesse mapa aqui e derrotar aqui e ganhar, sabe, só um pouquinho mesmo, a ponto de eu conseguir ganhar um ovinho dali pra tentar ficar mais forte Cadê? Vai, 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 let's go, olha como eu passo rápido aqui, velho, eu passo muito mais rápido aqui, galera, eita aí, olha, rapaziada, eu consegui 15, mano Eu vou comprar aqui agora um ovinho daqui, tomara que venha aquele canhão ali de 6%, let's go! Vem uma tropa normal, vem um soldado normal, mas vamos ver o quanto de poder ele tem, esse daqui, ele tem apenas 0.90, esse aqui tem 1.87, então vamos equipar os melhores, beleza, let's go! Ó, ele tá até ali na frente, estamos farmando um pouco mais rápido, boa, estamos com 5.000 de poder, só que galera, passar aqui na frente é muito demorado Eu literalmente preciso realmente fazer rebirth aqui pra tentar ganhar um pouco mais de poder, porque tá demorado, galera, tá demorado E eu acho que não vale muito a pena eu gastar 131 de troféus ali agora, viu? Eu acho que eu devia tentar gastar um pouco de troféu lá antes Aqui não, aqui não, é aqui em cima, que é o de normal. O que que é esse daqui? O que que é esse daqui? Aí daqui a 15 minutos, segundos, a gente vai ganhar essa porçãozinha aqui O que que é essa porçãozinha, galera? Eu não faço ideia Daqui a 5 segundos, vamos lá, conta comigo! 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Beleza, vamos pegar essa porçãozinha aqui e vamos ver do que que ela é Será que ela vai me ajudar, galera? Será que ela vai me ajudar? Tá, ela tá aqui na loja, aí você clica aqui em porção Ela é 30 minutos de Golden Pet Buff Ou seja, é uma chance de você pegar um pet bom Pelo que eu entendi, é uma chance maior de você pegar um pet melhor É isso que eu entendi, galera Galera, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu só ativei o 20 vezes mais de poder só agora Será que eu vou conseguir derrotar mais rápido agora? Eu não sei, eu cliquei aqui e tinha que apertar o botãozinho play aqui E eu não tinha apertado, será que agora realmente eu tô com o poder de 20 vezes mais? E antes eu não tava? Era isso? Mano, olha como que eu tô derrotando mais rápido agora Realmente! Que isso, galera! Eu não sabia que eu tava com aquele 20 vezes mais desativado, velho! A gente demorou muito naquele momento Sem querer, velho! Agora sim, a gente tá bem mais forte, mano! Que isso, eu tô aqui incrédulo, galera! Meu Deus, eu não acredito nisso, velho! O que que é isso aqui? Tem umas trilhazinhas que eu consigo comprar, ó! Ah, 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 aqui, ó, trilhazinha Vamos comprar essa aqui Ah, uma, uma, uma trilhazinha aqui Será que... Ah, ela dá ataque speed! E eu tô usando já? Deixa eu ver, a gente precisa andar Ah, a gente tá com uma trilhazinha nas costas Que dá ataque speed pra gente E se a gente comprar outras trilhas aqui, ó Por exemplo, tem como você comprar uma trilha de 2 milhões de troféu Pra você conseguir uma 100% de ataque speed Meu Deus, mano! Meu Deus, o que é isso? E aqui, ó, galera, a gente chegou no finalzinho aqui já Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Eu nem lembro quanto é que ganha aqui Vamos ver, cadê? É quanto? 63 Opa! Dá pra comprar um ovinho daqui Eu vou comprar um ovinho, galera Querendo ou não, a nossa tropa, ela fica bem mais forte Quando a gente compra um ovinho aqui Então vai Vem alguma coisa boa, por favor Opa! Nós ganhamos... Ah, ganhamos esse foguetinho aqui Quanto que ele dá? Deixa eu ver Ele dá... 6 pontos... Pera, 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 pera Ele é muito melhor, velho Eu vou até equipar ele aqui, galera Pelo jeito, ele é muito melhor do que o que eu tô usando aqui, velho Cadê? Vamos passar mais rápido aqui com esse jatinho agora? Olha, olha Olha como a gente tá em um rápido, velho Dois tiros 1, 2 1, 2 3 Beleza Ah, mano Será que se a gente vir aqui e comprar uma arminha dessa aqui A gente vai atirar bem mais rápido? 50% de ataque feed Será que vale a pena, galera? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Comprei Comprei Vamos ver se a gente vai atirar mais rápido agora Ó, tá atirando mais rápido Tá atirando mais rápido Ó, ó Tu, 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 tu Tá mais rápido Só que agora eu tô fraco Só que agora eu tô fraco Ah, eu consegui um aviãozinho Deixa eu ver como que é esse aviãozinho Ah, não é tão forte Mas é forte Vamos equipar ele aqui, ó Boa equipei E olha só, galera Legal, legal, legal Vamos pegar essa aqui Essa vitória aqui E vamos treinar um pouco A gente precisa ficar forte Não adianta Só o poder da minha tropa Não fica tão forte assim Eu preciso literalmente Parar um pouquinho E farmar, beleza? Porque não adianta ficar só com o poder Da nossa tropa Beleza, vamos lá Pegamos aqui, ó 63 de poder E agora vamos viver aqui a farmar Ó, farmar, farmar, farmar Vou farmar um pouquinho aqui, galera Bom, galera Eu farmei 25 mil aqui De dinheiro, tá bom? Ah, pera Eu preciso Como que volta ali pra poder Vai pra frente? Não, não Pra frente Pra frente Pra frente Boa Eu não senti tanta diferença Fazendo o rebirth Eu poderia clicar aqui E fazer o rebirth Mas eu senti melhor Eu vim aqui Farmar, sabe? Vou farmar um pouquinho A minha tropa aqui Pra poder ela ficar mais forte Ou seja Vou vim aqui Vou ficar comprando ovo ali Esse jogo Ele é um pouco demorado Pra você ganhar as coisas Então, realmente, galera Eu vou ficar aqui agora Farmando muito Vou tentar ganhar O minha tropa todinha Daquele ovo Pra aí sim Eu fazer o rebirth E ir pros próximos mapas Então assim, galera Eu acho que já deu pra mostrar pra vocês Como é A mecânica desse game E eu tenho certeza Que vocês ficaram curiosos Pra jogar O link do jogo Tá aqui na descrição do vídeo Tá, galera? E aproveitando que ali Bem pertinho Tem aquele botãozinho De se inscrever Então, galera Vai lá Se inscreve no canal Ô, meu Deus do céu Olha esse jato aqui Tá jogando fogo na minha cara Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Se inscreve no canal E deixa o like E não esquece De recomendar algum simulador Aí nos comentários Beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado A audiência Valeu E fui